Então, meu nome é José Carlos, eu sou professor de matemática. Nós vamos dar início a resolução de mais uma questão de matemática, raciocínio lógico. Tudo isso para estar ajudando vocês a desenvolver mais o seu nível de matemática e crescer. Por isso, não perca a oportunidade, se inscreva em nosso canal, é simples. Se você não é inscrito no canal no YouTube, é muito fácil, coloque aí o seu e-mail, dois ou três dados aí, você se inscreve no YouTube e se inscreve no nosso canal. Então, já bem, seguindo uma determinada lógica, qual o valor de x na sequência abaixo? Nós temos aqui, pessoal, uma sequência de números. Essa sequência obedece uma certa lógica. Se você perceber qual é a lógica, a coluna de cima, a linha de cima mais a linha de baixo, somado com a linha de baixo, dá a terceira linha. Veja só, fica muito mais fácil nós fazermos o seguinte. Pronto, basta você perceber, agora acho que vai ficar tudo mais claro, 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 claro. 5 mais 2, 7. 5 mais 1, 6. 3 mais 0, 3. 9 mais 2, dá 11. Vai 1. Então, 8 mais 8, que aqui foi 1, podemos colocar 1 aqui em cima, 9 mais 7, 16. Vai 1. Aqui tem 10, com 1, 11. Vai 1. Aqui já tem 11. Com mais 1, 12. Vai 1. Aí, aqui, 4, tem 3, né? Com 4, com 5, 9. Então, somando a linha de cima com a segunda linha da linha de baixo. Então, aqui, pessoal, vai ficar o quê? 9 mais 2, 11. Esse número aqui é 1. Pronto, gente. 9 mais 2, 11. Então, esse número aqui, x, é 1. Pessoal, pessoal, mais uma vez, olha que legal. Se você se inscrever no nosso canal, você poderá receber uma notificação. Você configura aí o seu canal para receber essa notificação. Aí, tu recebe uma notificação por e-mail, toda vez que nós postarmos novos vídeos. Pessoal, nós estamos aí, essa semana e a próxima, preparando uma super produção. Além de questões, vai ter o conteúdo. Nós vamos fazer uma super produção. Vai ser um dos maiores vídeos que nós vamos estar montando aí. Então, vai aproveitando, vai se inscrevendo no nosso canal. Nós estamos divulgando isso. Vai ser um vídeo que não vai deixar a desejar. Vai ser um vídeo completo. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam também de olhar aí abaixo desse vídeo. Vai ter a descrição com vários links de várias questões, de várias bancas. Tudo isso é gratuito para você, resolvido gratuitamente para você. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.